E a galera beleza? Eu sou a Gustavo e vou mostrar um vídeo de Minecraft que é algo que eu disse não me deimar eu disse não me deimar eu vou fazendo um barco pra conseguir sair de saída eu só me falo que esse diamante ia ter saído dela ai meu canal ficou com os ultimos dias porque eu tava procurando um novo editor de vídeo eu perdi o meu então eu vou começando vai, pega a madeira pra saber que eu faço uma transforma preciso desistir pancada pode mudar de madeira pode mudar de madeira tá? tá? a defraption table ai isso vai demorar eu vou dar um corte rápido quando tiver lava gente, eu acho que isso é alguma coisa porque é por que? que eu acho que foi alguma coisa eu acho que sou alguma coisa mas é outra coisa interessante maluco gente eu achei o tempo do oceano e bem que eu fiz e ia poder explorar ele mas eu não posso, porque eu não tenho um modo de vir É porque no meu computador não dá pra fazer a coordenada, então eu não vou poder conseguir achar outra coisa interessante Porque esse tempo é muito interessante Eu volto Gente, achei eles com cacto, vou pegar eles com cana de açúcar, pegar eles quando for pra outro lugar Cacto Pegando a canadinha de açúcar Cacto E aí, será que tem outra ilha lá? E um pouco de areia E alguém me diz que é ilha de deserto E aí, eu vou gravar um clássico que eu não vou fazer Se eu não me lembro, eu vou te dar eixar Contração, eu vou te dar eixar para você não existe uma garota de luz eu não pensei que ficava dos óculos era da kinderban um momento que meu coração pariu não literalmente senão seria o seguinte a gente voltou de tique eu vou procurar outras linhas e depois eu volto essa é a outra coisa interessante claro achei flores e sempre bom ter eles e eu vejo arvos finalmente achei uma coisa interessante ah não tem espada vai na mão mesmo vou pegar o baco antes que eu esqueço ai finalmente pegar as flores vou pegar as flores para fazer corante ah eu vou pegar primeiro as as mudas dessas árvores e eu talvez achar uma ilha e eu fique usando ela mas mas e se não tiver precisar curido algum oi acho que é bem chato mostrar meu vídeo pegando madeira então vou cortar e quando eu achar outra coisa interessante eu volto pera ai não foi? não foi eu tenho duas então já volto eu acho que achei outra ilha sem nada mas é melhor mostrar interessante que eu achei outra ilha opa ah tá ainda não meto as minhas com as minhas com as minhas com as minhas e é melhor fazer de tempo volto assim que eu achei uma ilha produtiva gente cheio de flores e eu acho que passa a noite ai que tem alguma coisa eu vou tentar subir na porra vai morte não sei onde é vindo pegar o barco que é brote ai eu peguei algumas coisas ai eu peguei algumas coisas ai eu peguei algumas coisas mas como estava o offline meu deus deu um esporabona mas o que que veio a ver morte morte sai da frente vai toma esse zumbi toma esse zumbi toma esse zumbi e alguns dias que tem eu vou se recuperar ali tá esse zumbi e eu peguei uma pasta senhora e eu peguei uma pasta senhora deixa eu ver nos admiro e escreve nos comentários e 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